A Kelly Luiz, entrei como turista, fiquei 40 dias, coloquei meu filho na escola, comprei carro, fiz seguro, placa em meu nome. Terei problemas quando voltar? Vamos falar duas perguntas, voltar para o Brasil ou retornar para os Estados Unidos, doutor? É, voltar para o Brasil a saída é livre, normalmente ninguém é questionado e esse é um princípio do país que eu sempre perguntei para o ICE, até para os agentes, eu sempre conversei com eles, vocês seguram todo mundo na entrada e na saída não tem registro da saída da pessoa, hoje tem pelo passaporte, enfim, mas antigamente não tinha. E eles falaram, não, esse é um princípio onde nós entendemos que as pessoas podem, são livres para se locomover e sair do nosso território, desde que não tenha nada legal que as prenda aqui para cumprir pena, coisa do gênero. Então, sair ela pode, tá? Vamos lá, comprar carro, licenciar a placa, colocar o nome dela, ou ter endereço, não tem nada errado, ela está gastando dinheiro, é mais barato alugar um local do que ficar em hotel, isso não tem problema nenhum, ela pode gastar dinheiro, ela pode fazer dinheiro, isso é trabalho e não autorizar. Colocar o filho na escola é uma atividade que viola o status de turista, que ela mencionou que estava de turista. Nós fizemos três artigos a respeito, está no site do canal Perguntas, lembra, Paulo, teve a parte 1, parte 2 e parte 3 que eu mencionei, explicando os motivos pelos quais é ilegal colocar o filho na escola com status de turista, tá? Não coloquem, isso pode prejudicar sim o seu status imigratório. Se quando voltar para cá, agora na segunda parte da pergunta, para os Estados Unidos, for detectado que colocou o filho na escola, com certeza você não vai ganhar acesso ao país e vai ter que voltar para o seu país, tá? Então, vamos lá.